Olá, muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Joselma Salveano e na nossa série de hoje de Fisiognomia. Vamos estudar sobre os 12 palácios do rosto ou 12 mansões. Então, cada parte do nosso rosto, nós temos pontos característicos onde nós vamos encontrar coisas que falem sobre nós. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode melhorar, porque a gente pode ter uma previsão de onde a gente pode errar e aí consertar isso através do nosso próprio rosto. Ou, de repente, ver na outra pessoa essas características, essas coisas e ajudar, né, de alguma forma. Não criticar, não julgar, mas sempre lidar melhor com ela à medida que você a conhece. A gente pode fazer uma leitura do nosso rosto e também das outras pessoas, por que não? Então, vamos lá para o primeiro palácio. O primeiro palácio é o palácio da vida. E localiza-se bem aqui, né, no meio, entre as duas sobrancelhas. E algumas culturas também é chamada como o terceiro olho, né, pelo menos na... Pelo budismo é chamado o terceiro olho. Por que o terceiro olho? Porque é daí que vem a nossa energia intuitiva. Não se pode ter manchas aqui nessa área ou qualquer coisa que fira isso aqui. Se estiver ferido, machucado, significa que alguma coisa errada com a nossa intuição, com a nossa saúde, porque esse é o palácio da vida. Então, tem que estar limpo. Já de olho, né, assim, você olha para uma pessoa de cara ou mesmo para você no espelho, você vê se tem alguma coisa de errado aqui no seu palácio da vida. Porque aí você pode melhorar e modificar. Neste caso, está ligado à espiritualidade, à intuição. Todos nós, né, precisamos desenvolver a nossa intuição, a nossa espiritualidade. E este palácio significa justamente isso. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.